A França amanheceu de luto. Morreu hoje, aos 86 anos, o ex-presidente Jacques Chirac. Veja na reportagem do correspondente Luciano Júnior. Assim que a notícia chegou ao parlamento, o presidente da casa pediu um minuto de silêncio. Bandeiras da França ficaram a meio mastro. Jacques Chirac morreu neste apartamento rodeado pela família e de maneira pacífica. As causas da morte não foram divulgadas. Jacques Chirac nasceu aqui em Paris em 29 de novembro de 1932. E foi aqui na capital francesa que ele fez praticamente toda a sua história política. Parte dela veio deste palácio, o Hotel Deville. Aqui ele foi prefeito durante 18 anos e só saiu para assumir o cargo mais importante da França, o de presidente. Jacques Chirac ocupou a presidência entre os anos de 1995 e 2007. Representava a direita francesa, porém, por influência de Margaret Thatcher e Ronald Reagan, se deixou seduzir por princípios liberais. Em seus mandatos, três ações ganharam as manchetes do planeta. Quando afrontou os Estados Unidos se negando a entrar na guerra contra o Iraque. Quando reconheceu o envolvimento da França no holocausto. E também quando foi pioneiro, em 2002, na cidade de Joanesburgo, a levantar uma questão tão discutida nos dias atuais. Os efeitos do clima no planeta. Nossa casa está pegando fogo. A terra e a humanidade estão em perigo e todos somos responsáveis. Então, acho que é hora de abrirmos nossos olhos. Em um pronunciamento, o presidente francês Emmanuel Macron disse que o país perdeu um chefe de Estado que todos amavam. E que soube representar a França em assuntos complexos e de diversidade. A prefeita de Paris disse que Chirac será o eterno prefeito da cidade. Este jornalista que acompanhou a trajetória de Jacques Chirac conta que a lembrança que fica é a de um homem humanitário. Ele mantinha o interesse nas conversas mesmo com quem não conhecia. Ele tinha uma proximidade incrível. Para o vereador e ex-deputado federal na França, Eduardo Sibère, que é brasileiro, o carisma de Chirac era mesmo seu cartão de visita. Eu acho que de uma forma geral, ele teve uma posição relativamente equilibrada. Um humanismo que foi bem sentido pelos franceses e que isso acho que todo mundo guarda na memória e no coração. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News.